Agora eu tô começando a lavar a campainha, vamos passar um pouquinho no educação, peraí, comecei a bugar, lá vamos Preciso só da capinha dele agora A película eu já tirei já E a capinha, aquela que abre pra se aparecer no caderno, eu quero aquela lá, porque além disso ela vem com uma capinha parecida com a da senhora, que é muito protegida, aí ela vem com aquela capinha lá e fica sentando arranhar a tela, entendeu? Porque ela é macia, é muito boa, eu vou trocar a senha, vai ser uma estrela, tá? Ah é, porque você aceita ele aí, clad no Wi-Fi Já fiz isso Já? Tá bom? Feito Deita 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 Tá desatualizado, Vi. Será que tá atualizado, ativado a atualização automática, né? Que bom saber que tem Minecraft, porque eu baixei o pirata lá, sabe? Deve ser da hora, não dá isso daqui, que é grande. Eu não esponho, eu tô passando como... Eu só creio que é isso daí, não vai... Não, não tá aí. Pra aquela pagininha que eu clico onde é que eu quero, tá ali, vai aí. Eu não sei, deixa eu ver se alguém é, não é alguém que tá dando dinheiro. Tá aí. Eu não sei... Eu não sei. Eu também não sei. Eu não sei. Quem é o meu lar de guerra não pode me levar o outro lado assim de eu! Quem é isso de novo? Acabou! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?